Música Raio X Debate semanal Ponto por ponto esmiuçamos os temas na ordem do dia Sábados às 10h15 na RCV Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista Votos renovados de Bom Dia Hoje vamos falar do queijo do fogo Vamos tomar de empréstimo um fórum de desenvolvimento Que teve lugar em Monte Grande este fim de semana Ontem por impulso da associação Cádiz Que é presidida por Pedro Matos O estabelecimento da marca Queijo do Fogo E o seu reconhecimento como património gastronómico de Cabo Verde São dois projetos que estão na Cádia Como ações futuras Mas antes de irmos ao fórum de desenvolvimento Que teve lugar em Monte Grande É um fórum diferente dos outros Em que os atores estiveram em primeiro plano Tendo os políticos na plateia Vamos recuperar o outro olhar do passado Dia 15 justamente com Pedro Matos Pedro Matos, presidente da associação Cádiz Mais uma feira do queijo Essa feira está a persistir apesar das dificuldades A festa do queijo é uma iniciativa de comunidade Que sempre tem o objetivo de trazer formação Capacitação, mas sobretudo reúne produtores e criadores De região de Monte Grande Em torno daquilo que é um recurso Que de certa forma patrocina o desenvolvimento De ex-comunidade Essencialmente formação de recursos humanos A comunidade de Monte Grande tem bastante quadros superiores Bem formados e bem enquadrados profissionalmente Foi graças a esse recurso queijo, leite também É uma iniciativa que está em terceira edição Exano Cada vez mais não tem o envolvimento de associações locais Não tem o envolvimento também de empresas De parceiros, instituições Que têm percebido um importante desenvolvimento local Essencialmente desenvolvimento que o poder Conta com parceiros que estão na comunidade Então graças a isso Embora persistam alguns desafios Mas é normal não um tipo de iniciativa como o KELIR Mas não está sempre envolvido com grandes parceiros também E cada ano tem, graças a Deus, a colmata Que as dificuldades que não tem contra na edição anterior O número de inscritos é superior, não é? Sim Então ao longo de cinco dias tem uma natureza diferente Então o público está variando Por exemplo, porque os três primeiros dias Esse público é pessoas bem identificadas de comunidade Que podem fazer aquela formação Tem aquela formação de mulheres Destinados para a transformação de queijo e leite Num produto com valor mais agregado Que tem um apoio da cooperação portuguesa Então ele trabalha com esses produtos Que no Crepa chegam no mercado Mas com valor a mais Que ele é um público Ele é um 25 mulheres ali no máximo Tem aquela formação também Junto com pequenos produtores e criadores Que ele tem um público também maior Que está acontecendo aqueles três primeiros dias também Nosso público de maneira geral é dia 20 Dia 20 sim, que é um dia de celebração Que é um dia de concurso do melhor queijo Tem pratos típicos, degustação Assim é normal É normal de ter um público muito maior Na dia 20, que é um sábado Que é o dia que de fato Você espera pessoas fora de comunidade Porque é um dia que a comunidade também está preparada para receber Então naquele dia tem exposição de produtos Que você está fazendo durante esses três dias na formação Associações de criadores também estão expostas aos produtos Outras associações, parceiros de Festa do Queijo Também estão expostas aos produtos e serviços Na âmbito de feira da Festa do Queijo Assim se tem entendido direto A partir da segunda-feira ali é três dias de formação Com dois público-alvo, não é? E depois dia 20, sábado Tem exposição de produtos feitos durante esses três dias É um projeto Fala na cooperação portuguesa É um projeto Sim, só para acabar de completar esses cinco dias Na dia 18, não tem turismo gastronômico na cabeça fundão Que é muito importante Que ele leva algumas pessoas para conhecer a região de plantas endêmicas Que algumas de que as plantas, as cabras, se alimentam dela E também não tem lá uma conversa em torno de educação ambiental Que ali é fundamental para a moda E não tem que entender que é preciso que pessoas conchem de onde que queijo está a sair Fonte, né? Como que está a sair preparado E conceito também desafios Dia 19, não tem também um fórum de desenvolvimento local Que é diferente Ele tem um modelo que Em vez de não tomar tomadores de decisão Políticos para bem fala Não tem que fazer uma estratégia de vira-mesa Que é a comunidade que tem Lideranças que te expõem esses desafios Que te expõem esses agendas E também cesse-contribuição para tomadores de decisão É um ambiente muito interessante Que no tapoina público Também tomador de decisão PESOB, PESCUTA Porque o processo de escuta Ela é fundamental inclusive para a inovação política Então não tem que as partes ali Que é fundamental É um projeto dentro da festa do queijo Não tem que o projeto de transformação De leite e queijo no produto No valor mais agregado Que tem cooperação portuguesa Mas a iniciativa toda A festa do queijo tem ali O grande patrocínio oficial da Alô Frão Cusali Nesse virar de mesa Tipo o Políticos Taobi Que associações te participa dia 19? A dia 19 não tem uma liderança local Não tem um que trabalhe com agrocriadores Ele também fala mais especificamente Sobre desafios de setor de pecuária Até questão de ração De mídio, de água, de pasto De maneira geral Não tem também liderança Que representa uma cooperativa Queijo cutelo capado Que esta faz também uma produção semi-industrial E esta tem também uma produção Muito interessante que é de queijo curado E queijo semi-curado Queijo meia cura E além disso Tem também uma associação nova estrela Que ela trabalha para desenvolvimento local Que também pensa também De que maneira De poder fortalecer Desenvolvimento local Incluindo aquele vetor ali Da agropecuária Buflano é um lugar Que eu só estava à visita Dia 18 Cabeça Fundão Até lembra a pensar Na pastagem livre de animais Que é uma prática Que parece que Que está muito aconselhável Nesse momento É Ele tem Ele tem alguns desafios E tem também Algumas recomendações Sobretudo Porque essa região De reserva É proibido Então É que pode acontecer Por causa De que esse tipo De impacto Que o caprino Está causa Nesse tipo De plantas Também Mas o que No objetivo De turismo Gastronômico Que não Tinha uma De rota Do queijo E sobretudo Leva Pessoas Para dar Concheio Inloco Vida A rotina E também O processo Inloco Da fabricação Da produção Do queijo Do queijo artesanal Do queijo Do fogo Porque Mesmo pessoas Que estão Comprar queijo Na praia Queijo De fogo É uma grande Diferença Naquele queijo Que está Passado por Uma série De obstáculos De desafios Tem que chegar A praia Com queijo Que é feito Que lora E poder ter Uma grande Oportunidade De consumir Tem alguém Que está Fazendo queijo Ali Para mandar Para a praia Demora Dias Para que o queijo Chegue à mesa De um consumidor Às vezes É diferente De um queijo Que fazer Em menos De 30 minutos Ter oportunidade De consumir Então Que ali É um processo De incutir Na pessoas Mas também Sobretudo Naquele público Turístico Que trabalha Para a rota Do queijo A pensar Também Como seria Possível Ter as oportunidades De pôr Esse queijo Com a mesma Qualidade Na mesa Na sal Na boa vista Inclusive Na praia E é possível É apenas Um problema De transporte Ou tem a ver Com fabricação De queijo Num microclima A questão Da fabricação Num microclima É porque Ele conserva Aquilo assim Da marca Queijo de fogo Isso aí É fundamental Inclusive Quando Está adicionado Aquele também Componente De plantas Andémicas Que dá-lhe Uma complexidade Muito maior Agora É possível Sim É possível Que esse produto Tiga Na mesa De consumidores Nas outras ilhas Num tempo E num estado Muito melhor Que esse trabalho Assim Porque Às vezes Essa manda Tem um problema De transporte Isso é que é um problema De transporte Porque tem questão De regularidade Que também Uma hora E aí A combinar A retira Outra Ela acaba Feta A todo também Um condicionamento Do próprio produto Que às vezes Ela estava quase Num vácuo E que ela Tem um efeito Complicado Naquele produto Porque Ela precisa de respiro Ela precisa De ser condicionado De maneira específica Ou seja A festa do queijo Ela trabalha Num conjunto De ideias A Tabata Acumula as ideias Para não bem Pensá-la Em termos De um projeto Muito maior Cada ano Que festa de queijo Ela é realizada Ela é montada Sobre demandas Problemas E necessidades Que foi Tudo mapeado Na edição anterior Ou seja O que é que Isso que não está Fazendo Na edição De 2024 Foi demanda E problemas Que não Identificam Na 2023 E a capa Módulo Resolve Que esse problema Mas não Participa Na problematização Não dá Aquele problema Um zoom Muito maior Ou seja Não dá 13 pessoas Que podem De fato Tomar Uma decisão Para a resolução De aquele problema É notar Apoio Empresas Também Que podem Ajudar A própria comunidade Outras instituições Parceiros Internacionais Que podem De fato Ter um Projeto Por exemplo Que o seu trabalho Com o de Ela é de inclusão E gênero É fundamental Não pensar nisso Então festa Do queijo Ela permite Que esse tipo De sinergias E é por isso Que ela tem Uma grande Aceitação Na comunidade Em uma declaração Anterior O Flama É preciso Dar uma atenção Especial A grande Cima Está dado Outros localidades No fogo Que atenção Monte Grande Ela é uma região Diferenciada Porque O senhor Pensar Em relação Aquilo que tem Em cada região Automaticamente A Flama Monte Grande É queijo É queijo Porque Segunda-feira Por exemplo Carros Que estão Fazendo Transporte Também Maioria Com queijo Também Queijo De Fulano De Beltrano Então Sique Lique É o produto Que se tacei De chão De Monte Grande É sobre Que o produto Lique Nuta Pensa Todo o desenvolvimento Da região Ou seja Não há necessidade De inventar a roda Não há necessidade Inclusive De trazer Algo de fora Há necessidade Sim De trazer Recursos De trazer Parcerias Para que Potencializa Aquilo Que está Na localidade Aquilo Que é endógeno O que é endógeno É a capacidade E as microclimas É um conjunto De características Que te permite Que você tem Um queijo De alta qualidade Mas que é muito pouco Valorizado No nosso mercado Valorizado No sentido De um preço De um preço justo Por exemplo O mestre queijeiro Que está a fazer Aquele queijo Ele está a cansa Ele tem um monte De desafios diários Às vezes Imagina preço de ração Preço de mídia Aquilo que ele está Sem mão de obra Ele inclusive Até inclui Sem mão de obra Naquele preço final De produto E ele É o que está ganhando É que menos Que está ganhando Naquele processo De venda Naquele produto Ah Paulo Porque tem Muitas pessoas Que estão a passar Aquele produto Para chegar Na mesa Do consumidor Então há um conjunto De fenômenos E também De variáveis Que precisa ser Trabalhado E aí sim O que está Conseguindo Mapar A região De Monte Grande E também Localidades Adjacentes A Monte Grande Com política Direcionada Com recursos Direcionados Ou seja Monte Grande Em termos De recursos Não está potencializado Para a agropecuária Porque A dotação Natural Naquele tipo De setor ali E sobretudo De recursos Tem recursos Ora que eu estou falando De recursos humanos É só aquele qualificado Mas de saberes Tem saberes Tem práticas Tradicionais Em concreto Em concreto Cosec e Associação Cadista Te propõem Naquele sentido Tem três projetos Que não está Ate Mas aquele que está Pondo Em termos De contribuição Mesmo Primeiro É um Projeto Que tem a ver Com uma Queijaria Comunitária É uma Casinha Individual Para a família Ou para o senhor Que fabrica Queijo Mas que é Direcionado Só para Produção Armazenamento De ser Produto Queijo É também Com normas É também Com tudo Especificação Aquele espaço É só Para produção Armazenamento Com tudo Regras E normas De setor Que é Nosso próximo Projeto Envolvendo Associações Locais O que Que não tem Também Em termos Mais Ambicioso É trabalha Marca Queijo de fogo Origem Queijo de fogo E sobretudo Também Que é um Projeto Mais ambicioso Que é bem Fazer também Dentro das iniciativas Um projeto Para trabalhar Queijo de fogo Como O patrimônio Cultural Gastronômico De Cabo Verde Moda Moda Tem ideia Com Cachupa Não é Sim Sim Não tem Não tem Que lá E agora Em termos De queijo Do fogo Vou ter Mais Estabilidade Mais Constância Porque Cachupa Está variante Ou receita Cada ilha Cada Pessoas Na país Na diáspora Também Está a fazer Ou seja Nunca tem Nenhum receita Assim Para fazer Essa é a receita Da cachupa Agora O queijo do fogo Não O queijo do fogo Há um Conjunto De saberes Mas Queijo Ele tem Características Do microclínico Santa Flaquielora Ou também De outras características Que é só De queijo Queijo De Monte Preto É diferente Queijo De Campana É diferente De Monte Grande Queijo De Cabeça Afundou É diferente Também De Monte Grande Que ali Dentro De queijo Do fogo Tem também Queijo Micro Variações O importante É Numa norma Numa padronização Para que Esses três projetos Que você está falando Estão ainda em construção É apenas ideia Estão em construção Estão em construção Porque aquilo Que festa do queijo Tem trabalhado Que o exoto Já não está Bem avançado Que é a questão De ter a comunidade Em volta E de ter associações Em volta Porque a associação São Cadiz Ela está trabalhando Numa lógica De parceira Nosso trabalho Identifica projetos Que também Outras associações Se precisam Não está Não está Não está Não está Não está Canto Canto produtor De queijo Artesanal Tem Canto família No bairro Por exemplo Para concurso No concurso De ano passado Teve Trinta e três Escritos Mas Mas Que entra Tudo Talvez Que naquela edição Do ano passado Que entrava Quase nem metade Só para ter noção Da potencialidade De região Só para ter noção De região A cada edição Ele aumenta Porque na primeira edição Era dezenove Depois ele pula Para trinta e três Perspetiva Que ele tem De exano E quarenta Mais ou menos Mas também Ele tem que adicionar O fato De cada vez Jovem Se te abandona É uma pena Infelizmente Se te abandona Essa atividade Porque é duro É cansativo E ele tem pouco retorno No sentido Do custo-benefício É monte de custo Para manter Em termos De Porque Essa subida de preço A cada dia Que é insúmula Mas queijo Normalmente Que está subida de preço Normalmente Ele está Acompanhado Pedro Matos É o presidente Da associação Kadidja Que provocou A realização Do fórum De desenvolvimento De Monte Grande Um fórum Diferente Em que os políticos Estiveram na plateia A ouvir As associações O registro sonoro Que trazemos Não tem A qualidade Ótima Foi gravada Em campo aberto Há ruídos Próprios Do campo E mesmo De crianças À volta A brincar Que poderão Ouvir Com certeza A mesa redonda Começa Com a intervenção De Gerson Da organização Não governamental COSP E que dinamiza Um projeto Destino O turismo Em vez De ficar Depender Só de chuva Mas tenta Produzir pasto De forma Irrigada E claro Que nessa Atitude É mais complicado Mas em baixa Atitudes É possível É possível Uma outra coisa Que não Podemos Poder A bom resultado Também As escolas De campo Escolas De campo Para modo Um agricultor Um produtor É que acredita Num coisa Só para modificar Como é que A coisa Está certo Ela acredita Na ela Na hora Que eu vou fazer E que eu vou mostrar Como é que está certo Porque hoje É resultado Ela consegue Acreditar Mais fácil Como é que A coisa Está certo Então Faz escola De campo Com produtores Faz experiência E ajudar Hoje Naquela experiência Está certo Então é uma coisa Que poder Que poder Ajudar Também Na experiência Com o nosso Projeto Uma outra coisa Que não hoje Também é importante Para dar Mudanças climáticas É Trabalho de agricultura De uma forma Mais biológica Ou seja Que a questão De usar A questão De agrotóxicos Que os pesticidas Por exemplo Usa Biopesticidas Que além De combater Pragas Mas ao mesmo tempo Até preservar Aquele meio Ambiente Também Para papear Naquele projeto Um trabalho Com produtores Que a questão Também De Se não Que está Falando Hoje NPK Para Que é Que é Que é Fertilizantes Químicos Que depois Acabam Com o chão Assim que Tempo Está produzindo Fácil Mas o tempo Acabam Com o chão Então E algumas medidas Que podem tomar Que ao longo De prazo Que ao longo Melhor A nível De adaptação A mudança Que mais Não Contra o tempo Porque Como Aqui Está Mas Se calhar Não Te avança Com o chão E depois Se tiver A oportunidade De De Alguma Informação No Tabata Com o Mente Boa tarde E Em nome E Silvestre Teixeira Mais conhecido Por Papai Né E Desemprengo O papel De Presidente De Asociação De Criadores Agrocriadores De Monte Grande De Lacacan Também Na Asociação Comunitária De Fazer Parte De Assembleia Geral E Apresenta A Situação De Comunidade E Comunidade É um pouco Difícil Porque Somente Na situação Climática Que o senhor Senta Falta Falando A nós Ali É chuva É o que Tiver Chuva Se tiver Aquele bocado De pasto Para Comender E Em um Outro Momento É que É permitivo Do que Tem Que Lá A vontade Para Do que Se E Para Do que Enregar Para O que Tem Que É pasto Para Nossa Criação De Comer Pasto Verde Diário Do que O que Increditado Só Na parte Da Associação E Associação Foi criada Em 2011 Um ano De crise Que é a pior Crise Na Calvíria Consegui Criar A Associação Em 1954 Crição Pelo ano Até 2020 É da Crição Nós A coisa De que Passando Crise Criado De Desmobilizar Um pouco De Crição De Desmobilizar Até que Desmobilizar Por Compre Ultimamente Em vez de Abril Para Maio Criado Estou Tinha A Vita Para Que Para Que A Crição Morra Então Reanima E Reorganizado Reorganizado Mas Com Um Dissócio Um Número Reduzido Maioria Bem Cabe Criação Esca Pensa Na Criação Algum Fica De Celar Esca Interessado Número De Momento 11 15 15 Que Se Sente Boa Vontade Uma Dute Revisão Fim Tudo Bem Dissócio Espera Que Depois Peste De Que Que Teste Três Ano Que Organizado E Dissócio Dissócio Não Quer Dissócio Mas Nosso Produto Cria Valor Porque Antes Ele tinha Valor Para aquele Pouco Péce Que Vender Ele Dará Para Satisfeze A Noss Necessidade Com Noss Criação Noss Criação Mas Após Despera Estar De Organizar Espera Dissócio 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 Esperamos Aqui Depois Despera Estar Dissócio Para Nosso Criador Dissócio 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 Mas Ter Tr Operations Dissócio Dissócito Dissórios Dissócio 먼 Noss Criador É Possível Porque que é uma coisa que serão de campo, de projetos também, mas não é negócio nem somitário, mas dentro da associação, talvez é pedido, dizia que seis ou sete corais, eu tenho de uma pessoa que é sócio, que tem a maior necessidade, eu te ajudo. Também preparava uma doente, eu tinha de três dias de formação, a nível de criadores, eu tenho de maior participação, o veterinário Janice, e eu tenho também visita, quase currando, e eu tenho uma criação, mas dentro do que, eu estou muito satisfeito, porque eu tenho de curar, para pôr, mas eu tenho de curar para nós animais, só que nós temos em nossas casas em condições, mas também em nossa criação, que está de ano tudo, mas deve estar em um lugar apropriado, mas não há nossas condições de curar, por ter um curar apropriado, e se espera-me que, depois da espécie de quiso, o senhor esteja oferecendo o preço, eu tenho de ganho com o projeto, se ganho com o projeto, agora, poderiam reunir, assembleias de situação, poderiam de ouvir, quais é que eu tenho de fazer, que esses materiais de ordem, para termos, por isso, nós, os gêneros, que eu tenho de apropriado, mas eu tenho de curar, que eu tenho de fazer, mas eu tenho de ter esse material, eu gosto de se banho, se banho por ela, só ou vinha, então vinha de uma maneira, de outra maneira, com outra higiene, também existe, dentro de ali de casa, ou também não curar aqui se fazer, não tem aquele lugar, aquele espaço, preparado, não tem preparado, quem está a fazer aquele queijo, é que tem bom, bom higiene, mas tem do que tem queijo, do que tem queijo, preparando, do que tem, e não, não se possuiar de catarano, para pedir para, 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 também, ali, nem assim, do bájo, bem, ali, quero, do que eu vou do cumpra, do que eu consigo, do que eu consigo, também, ali, eu creio, pra, bem, eu tenho de ter a raça melhorado, Mas, ultimamente, um poder para uma nossa criação de a castanha-raça melhorar hoje. Porque há anos, anos, que esse bode vinha do Canadá, que do que cruzava não se cava. Cada um vai ter que ser bode, ser cabido, ter que ter um bode mais dejeitado para criar. Talvez a mim não toman nenhuma companhia, a companhia toman queira outra, toman queira outra, deve ter uma outra raça. Mas, hoje, um poder para aquela raça, quase, deste... Deste, por exemplo, assim, desta prática. Porque a sua parte que vinha, desesperava que se teve alguma instituição, porque ajudava-me com isso. Por outro lado, para ultimamente, eu quero dizer que as senhoras... Por que quase a maioria das senhoras fez isso aqui. Por que tempo, quer que tem cabra? O que tem com a linha? O que tem com a linha? O que tem com a linha? Mas não tem poucação também. Quero que ser morir porque tem cabra? Que limites de onde são morir os quais? Que cabra te... te repercuta com o vidro, pra a dit situação viva mas. Mas, pronto. O que tem que fazer agora? 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 o espaço grande, mas pode balanhar nos visitar, mas pode balanhar nos olhar. Tem outro lugar também que eu não consegui trabalhar, tudo por lá. Lando a cabeça fundou pela minha nossa experiência, que eu tinha pecuária extensiva, eu tinha cabra largada também, tu comeria com a serra, tá degradado, tu fazer tudo aquilo. Me metem também de me balanhar, fiz uma coisa, vai comer e tudo mais. Mas chegou uma altura que tu confina, que eu consegui pô-la no curral. E que pode sair? Para a morte? Eu consegui pensar noutra forma de vida. Mas só cabra, só queijo, tem que fazer, tem que pegar noutra forma, para conseguir combinar com a agricultura, mas só ele que realmente tem que ter um sustento com a família. Eu consegui pô-la no curral. Tu apanhar a pádia também no curral, tu é trastrum, tu é conseguir trecaba, tu é conseguir pronta a videira. Agora sim, tem videira ali quase uma marcha. Embora seus filhos estão na zona mais baixo. Mas tem outra forma também, que muitas vezes o bebê tenta fazer uma pecuária mais controlada. Em vez de estar largado, tudo que deve te degradar no nosso chão, que está sagrado na nossa planta, tu tenta, tu fazer de experiência. Tu fazer de experiência. Se impõe a cabra no curral, um almimbo, um búço capaz de andar, se ele te dar resultado, se não é aquele que tenha largado, ou o mito que tenha largado. Tu fazer de experiência. Tu tenta, embora seja estafrado ali, para que tem água, que tem ali, mas tu tenta mundir-se também que está. Tu tenta mais uma cozinha de pecuária, se tu poder fazer um pequeno canteiro também, por raga, tu poder pôr uma cozinha de couve, um tomate, embora seja a água é caro, mas também tu poder pedir de largar no agu. Se tu tem vontade de conseguir bem, tu tenta combinar com as coisas relacionadas, tu confina nos animais um pouco, porque aquele animal também tem reprodução e eu propriamente na mudança climática. Grave isto é. Animal largado, ele tem, próprio no nosso solo, na nossa planta, tudo que ele também te consegue desigrar. não é essa. Não fazia experiência. Não fazia experiência. Não fãs experiência no agilho, que eu consegui. Tenta também ajuda com as mudanças climáticas. Tenta também se combina agricultura, porque pode ter informação que isto está conseguida na sala sobre fazer agricultura de, não é o que era o nome? Hidroponica. Hidroponica. Hã? Está consegui fazer de lá? a gente conseguiu comer alface, comer tomate e depois de casa, no cartão, no cartão de papelão que está desperdiçado, você construiu, você botou um pé de tomate, em vez de ter suas plantas, que as plantas de acendimento, você deveria servir, mas poder transformá-lo com um pé de tomate, um raminho de couve, um pé de pimentão, que é lá propriamente segurando, temos a nossa economia, em vez de estar comprando mercado caro, não está conseguindo trato de escobre na minha rua, não está conseguindo pinta na rua, não está conseguindo pinta na rua, não está com medo de agosto, portanto, tudo que ali é forma, você deveria experimentar a nossa vida, nós que dizemos também, quer dizer, talvez é comberto, senhor Zobili, por conselho, mas também senhor Zobili, um comberto de pão, mas é bom fazer de experiência, senhor Zobili, para a luta conseguir, sobressair um pouco também de limiar de pobreza, e também, do juda também cometer de amizade climática, isso é feito o mundo inteiro, mas que nós também, é mais pobre que a gente conseguiu citar mais. Muitas plantas dinâmicas, dona Ana, se conseguir plantas ou outro para onde se vender plantas, está na vontade, 10 mil plantas, não está produzido, quem que quer entender ela, mas é para andar com a planta, é para andar com a planta, é para andar com a planta, para onde está quer ser, se bem alguém que visita, está falando, eu tenho um pé de língua vaca lá, eu tenho um pé de planta lá, tem outro que ornamental, tem outro que é ornamental, outro que tem propriedade medicinal, tudo mais, justamente tem tudo, portanto, saber que valores que tem, esse, nesse fórum, nesse encontro de hoje, tem as recomendações que isso aprendeu. Pôr-nos pôrmente a poupa, porque pega só naquele, não pôrmente a poupa, tu confia em nós animados, tu pôr-nos um pouco, tu tenta no período, no período que passa, tu tem, tu junta a pádio, porque exames, testa-te, testa-te, verifica tudo que é baixo, ela assim, é pádio, é pádio, é pádio, é que dá, não há, que fica, dá, não há. Talvez, no final, chamar-lhe a cabra dentro dela de comer, é mais descansado, pelo contrário, é mais descansado, porque tem a energia que ela é animada toda o dia, ela tem que diminuir propriamente a produção, todo o dia de seita lá, tem que diminuir a produção. de comer, que não tem que cumprir o nosso, era isso que é incrível, e que é a minha recomendação, que é o Sr. Diasso. Então, no combinado, tudo que ele tem, também pode fazer uso, uso sustentável. Ele que pode usar o sudo hoje para acabar, se for uma neã para a geração que vem para se tornar. E usar hoje de maneira direta, banhaneça, banhante, era isso que eu trabalho, nós obrigamos. No assino também ouve palavras da dona Lucha, que é líder comunitária. Então, também, depois de dançar, eu vou dar vontade. Minha mesquinha apresenta quase, o nome de quase, o senhor Conchê, mas tem alguns caras trâneas, o senhor que hoje é que está aqui presente. Em primeiro lugar, também agradecê-la pela fundação. E também o senhor Pedro Mados, que é convidante para a Estalhinha, representação de associação comunitária. Minha nome é Maria do Número, mas Conchê do Pelo Luz, todo mundo está conchê. Nossa associação sem nome é a Associação de Promoção e Desenvolvimento Comunitário Nova Estrela Montegrado. É uma associação de vida própria, a morte é que se serve próprio, na mesma localidade, que se mantém sem vida própria. Um mês, eu tinha seu sócio, mas que sócios, outro dia saí de entre nós, outro sem migrado, mas ainda eu tenho 36 sócios, que se aproveitam de associação. Eu soube uma associação, é um grupo de pessoas, que trabalham com o mesmo objetivo, sempre sem fins lucrativos. Como a gente, o que a gente espera, também, só para receber dinheiro, mas receber experiência. O que tem nada que está trabalhando melhor que experiência. Como a gente, é com a experiência agora, aquilo também ganha dinheiro. Portanto, a nossa associação, a maioria de nossos sócios é criadores, mas não só, também tem agricultores, que estão fora de criadores, para o modo que a mãe cria, talvez tenha um lugar certo para criar, mas é dessa comunidade, é também nessa comunidade, então, não quer papear um bocadinho de agricultura. Nós sabemos, nessa comunidade, se a agricultura é sequer, como o sugesto de Cavadifra, se a agricultura é sequer. Mas dentro de nossa agricultura, nós temos um obstáculo na nossa agricultura, que é pragas. Nós temos pragas líquicas possíveis de combater. Mas nós estamos preparados junto de fundação, também de delegação, mas o de vetinha e medicamentos, porque as pragas, mais perto de nós. Como a gente se trabalha, nós vamos dar de requerir, mas se o trabalho de educação se adquirir, nós estamos perdendo coragem. Eu tenho uns dois anos atrás, que eu tenho um lagarto catuxo na nossa comunidade, não só, eu quase estou no povo inteiro, e não só, também em outras ilhas, isso é que está anotinho. Eu tenho mandado medicamento, talvez, mas que esse medicamento, isso é um toalí, que eu tenho conseguido combater. Eu não sabia se tinha possibilidade, eu tenho ajuda, eu tenho medicamento, mais ou menos, na localidade, não seja, seja que na localidade, em São Felipe, o que está pedido e assim, dado, mas sim, basta ele provisório, ou que praga entra, para poder cumprir, para o combate a nós. E também, essa associação, é uma associação, que eu trabalho com o seu parceiro, que está apoiando, nesse momento, eu tenho uma obra, que é uma via de acesso, no Cotelo Capado, infelizmente, tudo bem, eu tenho que parar, como acertamento, para o que pode. Mas, para notícia também, que é incrível, da comunidade, mas, deve ser de conhecimento, de alguns desses, eu tenho um projeto, a porta, que é, projeto de SOS, que sabem, trabalhando com 60 famílias, ali na localidade, que se, público-alvo, é criança. É uma grande alegria, quando houve um projeto, que se tornou na qualidade. Mas, também, do, minha linha a parte, não estou contigo, com esse projeto, que vem com o Monte Grande, para moda, só assim, para poder, divulgar, nossos criadores, e seus produtos, e as outras coisas. Para moda, se que tinha, essa fundação, que tinha, sujeito, na localidade, para moda, para moda, para a praia, quem sabe, se é papá, ou se é José, ou se é mãe e mãe, pois divulgação ali, tudo, a gente, com os criadores, do Monte Grande, que é um sucesso de produtos, que é um sucesso de trabalho, de qualidade. Também, que tem, é mais contente ainda, e uns formados, que se ouvi, 20 mulheres, de forma no Monte Grande, na área de criação, como assim, que tem criação, que tem leite, e que tem queijo. a gente, é mais contente de criação. Mas, que estão pelas, é de 20, que estão ficando formados, nesse momento. Agora, o que fundação, está vindo para ali, o senhor Pedro Matos, está tornando vindo para ali, para o próximo ano, porque tem 20 formados. para cada um de nós, que está ali, nessa formação, forma mais um. E quando, que o Pedro Matos, está vindo para o Monte Grande, ele está, tinha 40 formados. Então, o que ele está, 40 formados, é que estão vindo pegando, que é a formação, que eu já, agora, agora, estou pegando, a nova formação, que está trazendo, mais conhecimento, para a localidade. Pinta para forças jovens, que dedica, seus momentos, seus horas, festa ali, nessa formação, vamos só assim, do que está conseguindo, anda com o nosso pé. Quando nós é formados, do que está fazendo, nosso produto, do que está pôr no mercado, do que está vendendo, agora, do que está livre, está do que está compromisso. Para moda, do que está viver, do nosso contra-próquio, do que é nada mais sabe, viver, do nosso contra-próquio, de que tudo se espera, para o governo, ou para o país, ou para um parqueiro, obrigado, por esse convite, e obrigado, jovens, para a formação, obrigado, criadores, que hoje, têm, em representação, muito grande, muito grande. Fórum, de desenvolvimento, de Monte Grande, como dissemos, um fórum, diferente dos outros, em que, os políticos, tiveram a ouvir, está em direto, connosco agora, o presidente, da associação, Khadid, Pedro Matos, muito bom dia. Muito bom dia, bom dia também, aos ouvintes. Quais são, as principais, direções, do fórum, de desenvolvimento, nós, retemos, dois, dois aspectos, primeiro, a criação, de uma casa, de uma escola, do campo, e depois, e depois, ter, ter, sítio, para pastagem, independentemente, do ciclo, de chuvas, com a sua ajuda, que, lições, que, mensagens, fundamentais, se pode tirar, do fórum, desenvolvimento, do Monte Grande? Eu acho que a principal lição, é a ideia da cooperação, que a comunidade, só consegue, desenvolver, e colocar, em prática, a sua agenda, através da cooperação, cooperação, através das instituições, a nível, local, essencialmente, as associações, as outras entidades, e, sobretudo, a sinergia, entre as pessoas, para ter um consenso, naquilo que é, a agenda, local, tá? Uma outra lição, que ficou, é a responsabilidade, essencialmente, dos jovens, porque tem uma geração, que está, saindo do campo, essa geração, mais idosa, que está se aposentando, e que não consegue mais, ir a determinadas altitudes, e que, deseja passar, conhecimentos, práticas, saberes, para essa população, mais jovem, aí reside um pouco do desafio, porque a população mais jovem, ambiciona, outras saídas, e, e, é uma necessidade de, criar projetos, estruturantes, para que, caso, jovens, também, optem por ficar, na comunidade, encontrem, uma forma, de continuar, essa atividade, mas, de maneira, muito mais, rentável, e, de maneira, mais sustentável, e, com, menos custos, possíveis, em relação, a geração, anterior. Eu, queria, por fim, reaçar, a importância, ali, da fala, sobre a educação ambiental, enquanto, Cabo Verde, um país, insular, e, que, que foi destacado, bastante, em termos, das mudanças climáticas, aqui, no nosso fórum, essa necessidade, de, apoiarmos, sobre, soluções locais, para, as mudanças climáticas, porque, o nível local, também, capaz, de contribuir, para, pensar, uma solução, mais robusta, para um problema, complexo, que, são as mudanças, climáticas, são pessoas, que trabalham, em diversas, áreas, que, tem conhecimento, tradicional, um conhecimento, que, de certa forma, funciona, é útil, para, resolução, dos problemas, locais, na questão, da prática, da agricultura, da, da gestão, da água, dos consórcios, de pastos, também, para alimentação, a segurança alimentar, então, eu acredito, que foi, foi muito bom, porque, pela primeira vez, se uniu, em torno, de uma mesa, para ouvir a comunidade, para ouvir a agenda da comunidade, para ouvir, as demandas, da comunidade, na lente, das diversas lideranças, mas, também, para ouvir, as contribuições, o que, que a comunidade tem, o que, que a comunidade, muito grande, tem, para contribuir. Nós, ouvimos, aí, uma agricultura, dizer que, se for sozinho, para a Câmara Municipal, tratar de uma questão, pode, não conseguir, mas, em associação, fica mais fácil. Não, é verdade, o governo, trabalha, com a lógica, de ter, cada vez, um número maior, de pessoas, que, possam ser, ali, incluídas, ou atendidas, num projeto, isso faz sentido, faz sentido, para quem, está tomando a decisão, então, o nível local, também, precisa se preparar, nesse sentido, formatar um projeto, irem juntos, isso, na verdade, é uma grande estratégia, porque, quando, vai sozinho, a chance da negociação, ela é, é baixa, mas, quando vai um grupo de interesses, uma associação, bem articulada, que sabe a sua agenda, os objetivos, e consegue pressionar, para a tomada de decisão, o resultado positivo, é muito mais imediato, e muito mais, quantitativo, então, de certa forma, a comunidade, ela precisa se apoiar, nessas estruturas, de solidariedade, nessas estruturas, de entreajuda, vão, recebendo, ali, os inputs, das diversas, partes, da comunidade, pode ser um indivíduo, dois indivíduos, mas, que precisam estar, concatenados, ali, numa plataforma, mais comunitária, associação, por excelência, essa plataforma. O desafio, agora, é resolver, é ter o sumatório, das diversas, agendas, de desenvolvimento local, que resultam, da convergência, das associações, de cada localidade, sumar, essas agendas, até chegar, a uma agenda, de um conselho, de uma ilha, com o envolvimento, dessas associações. Sim, sim, nós temos, esse desafio, porque, tem dois pontos, que foram, trabalhados, ali, que eu acho, que é a realidade. As pessoas, cada vez mais, estão, diminuindo, na comunidade, as pessoas, morrem, então, isso é, deixam, as associações, de maneira, descoberta, em algum, em algum ramo, em algum aspecto, porque, nós estamos falando, de associações, mas, quando a gente olha, para a dinâmica, para a operacionalidade, da coisa, do dia a dia, normalmente, recai, sobre, um, dois indivíduos, três, ali, no máximo, próximo, então, quando, essa peça, da engrenagem, fundamental, acaba, saindo, afastando, ou, a gente, a própria comunidade, perdendo, essa pessoa, faz, 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 muita falta, então, se nós tivermos, essas sinergias, inclusive, entre as associações, a nível local, de Monte Grande, para pensar outros projetos, cada associação, preserva a sua agenda, preserva os seus objetivos, mas, podem se articular, em objetivos, macros, em agenda, global, a nível da região, e, com isso, conseguem, massificar, muito mais, ali, a capacidade, de aprovação, de um projeto, mais robusto, né, então, isso, nós estamos, incutindo, junto a essas lideranças, da necessidade, de ter, também, uma rede, de associações, você tem associações, mas, além disso, você tem a rede, que, a liga, que conecta, essas, diversas associações, numa agenda, que, é de interesse, geral, que é de interesse, da região, isso, se for, concretizado, realmente, dá uma, dá uma outra, personalidade, às negociações. Pedro Matos, agora, falta, saber, qual é o, o queijo do ano, não é? Sim, sim, daqui a pouco, nós vamos, abrir a nossa feira, da festa do queijo, a programação, está, está na hora, ainda, daqui a pouco, nós vamos, saber, ali, os, vencedores, da, a terceira edição, da festa do queijo, do melhor queijo, Monte Grande, de 2024, já, para adiantar, que, nós tivemos, nessa edição, 40, 40 inscritos, tá? 40 concorrentes, então, isso é um número extraordinário, em relação, a primeira edição, eram, que é, 18, a segunda edição, 21, então, dessa edição, praticamente, dobrou, nenhum número, de concorrentes, isso é, para mostrar, o próprio crescimento, do evento, mas, também, a seriedade, com que, esse projeto, tem, tem sido, trabalhado, e, a adesão, da, da comunidade, então, nós aproveitamos, para agradecer, bastante, os nossos parceiros, e, também, a própria comunidade, que, está, envolvida, nessa, nessa, festa, que é feita, de comunidade, para a comunidade, agora, falta, as associações, se unirem, e, conseguirem, fazer, um concurso, para, o melhor queijo, artesanal de Cabo Verde, esses são, os desafios, nós precisamos, criar a base, e, a cada ano, a gente está aumentando, inclusive, o espaço, onde, a gente, recebe as pessoas, nessa lógica, a gente entende, também, que, a cada ano, a gente aumenta, o nível, a região. Porque, aqui, aqui em Cabo Verde, aqui em Cabo Verde, temos alguns polos do queijo, temos, em Santo Antão, temos, agora, em São Vicente, que está a fazer, o queijo de Santo Antão, embora, há algumas diferenças, temos, o queijo do Maio, da Brava, e da Boa Vista. Essa é a dinâmica natural, pense, a gente conseguir consolidar, a nível, de Monte Grande, consolidar, a nível, das outras regiões, e do fogo, e aí, ir para as outras ilhas, até ter, uma dinâmica, interessante, para fazer, essa reunião, a nível nacional, isso, de fato, seria extraordinário, mas, o projeto, caminha nessa direção, não posso dizer, E agora, quando é que, a associação, Kadidja, pretende pegar, na marca, queijo do fogo? Assim que nós, finalizarmos, essa, essa edição, a gente já entra, automaticamente, nos inputs, dos, desse evento, e a gente trabalha, sobre, sobre esses inputs, né, sobre esses, esses insights, que vão surgindo, ali, ao longo, dos cinco dias, tá, e, um desses aspectos, desses inputs, tem a ver, com a marca, queijo do fogo, e nós vamos, procurar parceiros, para, para valorizar isso, eu acho que, a palavra certa, seria, essencialmente, objetivo, de concretizar isso, é valorizar, o queijo, e todo, um conjunto, de atores, em torno, desse produto, extraordinário, que são, os mestres, os mestres, queijeiros, da, da região de Monte Grande, e do fogo, de maneira geral. Muito bem, agora, vamos ficar, à espera também, do reconhecimento, do queijo, como patrimônio, gastronômico, de Cabo Verde, pode aparecer, muita concorrência, não é? Pode, pode, não, a coisa vai ficar grande, é por isso, que nós temos que caminhar, conforme, as nossas capacidades, atuais, mas, até lá, a coisa fica grande, de certa forma. Muito bem, agradecimentos, Pedro Matos, presidente da Associação Cadígia, ficamos à espera, de conhecer, qual é, o melhor queijo, do fogo, agradecimentos, a todos, quando estiveram, conosco, neste, Raio X, de hoje, tentamos, radiografar, os problemas, de Monte Grande, não são, apenas, do queijo, o que é, que me diz, Pedro Matos, da Escola do Campo? A Escola do Campo, que foi, citado ali, nomeando, pela representação, da Cosp, do destino fogo, é, na verdade, precisa dessa escola, mas, sobretudo, de pensar, a real finalidade, de um projeto, como, como esse, porque, há um conjunto de tecnologias, que precisa ser, trazido aqui, para, para o campo, há, formações importantes, que precisam ser, combinadas, primeiro, com as associações, que lidam com, a criação e a produção, do queijo, criação de caprinos, produção do queijo, porque, formações, isso aí, de fato, existe, existem, formações, mas, é preciso saber, e entender, se, de fato, naquele momento, o público, o público, esse principal público, necessita, daquela, daquela formação, essa resposta, ela é só, obtida a partir, dessa reunião, desse processo, de escuta, desse mapeamento, trabalhar, as formações, junto, as associações, a escola do campo, vai, de certa forma, nesse sentido, eu penso, conheço a fundo, o projeto, mas, a ideia, é, trabalhar, ali, junto, as pessoas, do mundo rural, que lidam, com o campo, e com a agropecuária, essas formações, muito importantes, mas, também, colher, que eu acho, que é uma plataforma, muito interessante, que seria, um espaço, onde, esses pequenos produtores, também, pudessem, expor os seus produtos, que são online, também, a própria, eu lembro, da escola do campo, do Brasil, que tem esse formato, que coloca, também, uma plataforma, ali, produtos do campo, de várias associações, várias cooperativas, a pessoa pode entrar, na plataforma, e, procurar, uma determinada associação, um produtor, adquirir um queijo, adquirir um café, adquirir um, outro produto, artesanal. Pois, chama-se, do local, a nível nacional, agora sim, agradecimento, aos Pedro Matos, vamos ver, quem ganha, o troféu, como é que é? É um, é simbólico, na verdade, não há troféu, há um, é um certificado simbólico, e um valor, monetário, monetário, ali, também, que é só para, incentivá-los, a produzir o queijo, natural, observando, o queijo tradicional, observando, todas as condições, das normas, sanitárias, as questões de higiene, de boas práticas, é isso, o que vem para o concurso, nós incentivamos, trazer para o concurso, o melhor queijo, mas a ideia, do concurso, é que o melhor queijo, seja, entregue, todos os dias, essa é a lógica, do concurso, que não é só, no dia do concurso, que é para entregar, o melhor queijo, todos os dias, se entrega, um queijo vencedor, queijo vencedor, que vai para, qualquer mesa, do consumidor. Agradecimentos, Pedro Matos, por estar aqui conosco, nós vamos ficar à espera, de outros concursos, de queijo, no país, em Santo Antão, na Boa Vista, na Brava, no Maio, que eu sei também, que há uma produção local, às vezes, há problemas, por causa, de animais, que faltam, de pasto também, que falta um bom fim de semana, todos já sabem, que temos encontro marcado, às sete de segunda-feira, no primeiro jornal. Raio X, debate semanal, ponto por ponto, esmiuçamos os temas, na ordem do dia, sábados, às dez e quinze, na RCV, participe, e amplie, a pluralidade, de pontos de vista. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL